Olá, eu sou o Bruno Vigiano e esse é o Minuto Futura. O Maranhão é considerado a sede do reggae fora da Jamaica. Isso porque o segundo museu do mundo, destinado ao gênero musical, fica na capital, São Luís. Ele foi inaugurado em janeiro e desde então já atraiu mais de 10 mil visitantes. O objetivo do Museu do Reggae é materializar as memórias do ritmo jamaicano que conquistou os maranhenses. O acervo, distribuído em cinco ambientes, é material e imaterial. Ou seja, é composto por uma mistura de relíquias de colecionadores, como uma guitarra da banda Tribo de Djá, além de discos de vinil raros, fotos históricas, roupas, depoimentos e dissertações. O museu que é administrado pela Secretaria de Estado, Cultura e Turismo do Maranhão, fica no Centro Histórico de São Luís. A visitação é gratuita. Para saber mais, acesse futura.org.br e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto